Eu sou a Silvana Frois, com uma palavra do céu para você, com Jesus sempre. Sejam bem-vindos ao canal. Em Êxodo, capítulo 4, versículo 2, diz Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Antes de prosseguir, eu gostaria de pedir, inscreva-se no canal, se você não for inscrito, e deixe seu like. Nos ajude a levar a palavra do Nosso Senhor. Em muitos momentos, olhamos para nós e achamos que não somos capazes de fazer nada de bom. Olhamos para nós como se olhássemos de cima para baixo, com menos preso. Achamos que não temos nada a oferecer, que não somos capazes, que não vamos vencer, que não temos nenhuma chance. Olhamos para nós como se fôssemos um fracasso. Foi assim que Moisés olhou para si, mesmo quando teve um encontro com Deus, e o Senhor o designou para libertar Israel, que vivia escravo no Egito. Ele se olhou com menos preso, e em Êxodo capítulo 3, versículo 11, ele respondeu a Deus. Quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Mas eis que não crerão, nem acreditarão em minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Mas Deus não desistiu. Ele fez uma pergunta a Moisés em Êxodo capítulo 4, versículo 2. O que é isso que tens na mão? O que Moisés tinha na mão era um simples cajado. Um cajado é muito pouco para realizar grandes obras. Mas Deus usou aquele cajado de Moisés para mostrar a ele que deveria servir ao Senhor com aquilo que tinha em suas mãos. E foi com esse cajado que Moisés fez grandes sinais diante de faraó. Foi com esse cajado que Moisés evocou várias pragas sobre o Egito. E foi com esse cajado que Moisés abriu as águas do Mar Vermelho. Podemos servir a Deus com o que temos nas mãos. Deus transforma aquilo que temos para oferecer, ainda que achemos pouco. Deus transforma naquilo que Ele necessita para realizar a sua obra. Certamente, como Moisés, nós, no mínimo, temos um cajado em nossas mãos, que pode ser usado grandemente por Deus. Ofereça a Deus aquilo que você tem nas mãos, pois Deus transforma naquilo que você acha pequeno em algo grandioso, para a honra e glória do nome dEle. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. E Deus te faz uma pergunta hoje. Faz uma pergunta hoje a cada um de nós. O que é isso que você tem na mão? Deus te proteja, o Espírito Santo te console e Jesus te abençoe. Deus te proteja,